Poderosa oração dos Salmos 7, Salmos 23, Salmos 91 e Salmos 121. Olá minha querida irmã, meu irmão em Cristo Jesus, seja bem-vindo a este vídeo. Começa a desejando que Deus abençoe abundantemente sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Quero orar para você. Ore comigo. Senhor, hoje eu preciso de forças para enfrentar meus desafios, faz-me enxergar que nem tudo está perdido. Não deixes que o desânimo ou desespero me levem a desistir. Fortalece-me segundo a tua palavra, na unção do teu espírito, para que teu nome seja exaltado. Amém. Salmos 7 Senhor meu Deus, em te confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas infamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 138 para você meditar. Eu te louvarei, de todo o meu coração, na presença dos deuses a te cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo tempo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore comigo. Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou, pela tua bondade e misericórdia. Ouro em nome de Jesus. Amém. Deus manda te dizer hoje. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade segundo meus desígnios. Não te desespere, não me dirija a uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma, Jesus, eu confio em ti. Evite preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor suas ideias. Deixa-me ser Deus e atuar com liberdade. Se abandone confiadamente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o teu futuro. Diga-me frequentemente, Jesus, eu confio em ti. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo! Senhor meu Deus! Mais um dia chega ao fim. Obrigada Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém! Um versículo de confiança para mudar todo o dia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmos capítulo 37 verso 5. Acredite, Deus não lhe daria essa vida se não soubesse que você é forte o bastante para vencer. Salmos 121. O Senhor é quem te guarda. Vamos orar. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela Tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o Teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nessa noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, Tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausa. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se reflitam nisso. E aquietem-se. Pausa. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro. Quero ouvir as Tuas leis. Que eu Te adore. Que eu adore somente a Ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao Teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar à fé uma conduta excelente. A boa conduta, me deixa acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e afeição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a madura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil moão ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos, e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos. Para que não machuque o pé em alguma pedra, você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, Livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado, perante o Senhor. Pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém.